60 anos de TV brasileira, ninguém expressou melhor a classe média carioca do que Manuel Carlos. O autor, com suas helenas, conquistou o Brasil. E ele é o grande homenageado desta noite no 14º Prêmio Contigo de TV. Manuel Carlos, como que é ser homenageado pelos seus 60 anos aí de TV, de grandes trabalhos, de grandes novelas que marcaram o público? É uma grande emoção, fico muito feliz, fico lembrando, olhando assim, lembrando desses 60 anos, quanta coisa que já passou, quanta coisa que eu vi, com quanta gente eu trabalhei, quanta gente morreu, enfim. É uma emoção muito grande. E você ficou marcado não só por mostrar a classe média carioca, mas pelas queridas helenas, mulheres fortes, guerreiras. Acabou ficando mais conhecidas do que eu. E você quis traduzir através dessas mulheres? É uma mulher comum, brasileira, com algumas qualidades e muitos defeitos. E fui reunindo, assim, escolhendo as atrizes de acordo com o personagem que eu tinha lá no momento. E com isso é que eu vou encerrar as helenas, com essa próxima. Ele ficou muito feliz e a homenagem é merecidíssima. Eu fiz uma das helenas do Maneco, eu disse lá no palco, eu acho que eu peguei o Maneco no apogeu e eu reafirmo que realmente ele estava no momento, talvez, mais brilhante dele, quando a gente fez felicidade. E ele escrevia sozinho. Então tinha o carimbo dele, sabe? Tinha a marca dele ali, fotos, diálogos eram todos dele. E eram precisos, muito profundos, sem deixar de ser popular. Tinha tudo o que faz você ficar preso ali querendo assistir. As pessoas choravam e se emocionavam. E o meu personagem era totalmente de carne e osso, sabe? Ela metia os pés pelas mãos, ela se desesperava, falava o que não devia para a filha. Depois abraçava e pedia... Eu aprendi, porque a minha filha, quando eu fui chamada para fazer novela, a Maria estava com oito meses. Estava muito pequenininha, sabe? E a minha filha tinha a mesma idade da menina da novela, foi crescendo junto. Aí passou uma passagem de tempo e foi a Tatiana Goulart que fez com sete anos de idade. Então eu estava aprendendo a ser mãe e a novela bem que me ajudou. E é verdade que você pretende colocar Júlia Lemertz para fechar esse ciclo? Sem dúvida nenhuma. É a atriz que eu já convidei há muito tempo atrás. Eu falei e pensei sempre que assim que eu tivesse condições, possibilidade de fazer uma novela em que eu fechasse esse ciclo, eu chamaria a Júlia, porque a mãe dela foi a primeira. A primeira Helena. E você se caracterizou em que para convidar essas atrizes para fazer as Helena? Eu sempre fiz assim, meio a meio. Eu pensava num personagem, pensava numa atriz, num personagem, numa atriz. Eu pensava, bom, essa aqui tem que ser a Vera Ficha. Ou essa aqui tem que ser a Maite, ou tem que ser a Cristiane, ou a Regina. Então eu ia fazendo um pouco da Regina na Helena, um pouco da Helena na Regina para chegar. E essa que eu estou fazendo agora é especialmente feita para a Júlia Lemertz. Hoje, nessa noite, Manuel Carlos é o grande homenageado. E a primeira Helena ícone aí que abriu o ciclo foi a sua mãe, a Lilia. Como que é hoje reviver isso daí com a homenagem do Manuel Carlos e todas as Helenas? Olha, basicamente assim, eu estou aqui pela homenagem do Maneco. Acho que a Helena que virá, ainda virá. Ela ainda é um projeto, é uma vontade do Maneco, um desejo meu de embarcar com ele nesse projeto. Mas a gente, eu quero ir por partes. Então agora eu acho que hoje é uma homenagem a esse grande homem, autor, enfim, que tem tantas coisas lindas a dizer e consegue de uma forma tão suave, falar de tantos momentos de pessoas diferentes. Ele é tão atento ao que acontece ao redor dele, né? Que seja no bairro, que seja o microcosmo do mundo, assim, né? Então ele é um homem muito voltado, acho que, para o lado humano mesmo de cada um. Do lado dos conflitos, do lado que nem sempre é bonito, mas é amoroso e não é, enfim. Ele é um cara muito especial, assim, eu sou fã das novelas dele, sempre assisti a todas, assim. E elas também tiveram um pouquinho da Helena de Troia, que é a grande tema da homenagem desta noite? É, é porque a Helena de Troia é um personagem mitológico muito humano, muito parecido com as criaturas humanas, né? Ela enganou, ela mentiu, ela casou duas vezes com o mesmo homem, que nem Elizabeth Taylor. Ela apaixonou-se pelo homem que a raptou, depois o traiu, voltou para o marido. É muito moderna a vida dela, né? Então, muito humana. Então isso sempre me interessou. Eu fiz sempre uma Helena com qualidades, mas com muitos defeitos. Muito obrigado, eu tenho muito a agradecer, a editora Abril, a contigo, por essa lembrança. Enfim, feliz, muito feliz com essa escolha.